Pedro Correia faz relato contundente de envolvimento de Lula no Petrolão. Revelações do ex-deputado ao Ministério Público compõem documento de 132 páginas. Depoimento aguarda homologação pelo Supremo Tribunal Federal. Entre todos os corruptos presos na Operação Lava Jato, o ex-deputado Pedro Correia é de longe o que mais aproveitou o tempo ocioso para fazer amigos atrás das grades. Político à moda antiga, expoente de uma família riqueita adicional do Nordeste, Correia é conhecido pelo jeito Bonachão. Conseguiu o impressionante efeito de arrancar gargalhadas do sempre-cisudo juiz Sergiu Moro quando, em uma audiência, se disse um especialista na arte de comprar votos. Falou de maneira tão espontânea que ninguém resistiu. Confessar crimes é algo que o ex-deputado vem fazendo desde que começou a negociar um acordo de delação premiada com a Justiça, há quase um ano. Correia foi o primeiro político a se apresentar ao Ministério Público para contar o que sabe em troca de redução de pena. Durante esse tempo, ele prestou centenas de depoimentos. Deu detalhes da primeira vez que embolsou propina por contratos no extinto e na AMPS, na década de 70, até ser preso e condenado a 20 anos e 7 meses de cadeia por envolvimento no petrolão, em 2015. Correia admitiu ter recebido dinheiro desviado de quase 20 órgãos do governo. De bancos a ministérios, de estatais a agências reguladoras, um inventário de quase 40 anos de corrupção. Veja teve acesso aos 72 anexos de sua delação, que resultam num calhamaço de 132 páginas. Ali está resumido o relato do médico pernambucano que usou a política para construir fama e fortuna. Com sete mandatos de deputado federal, Correia detalha esquemas de corrupção que remontam aos governos militares, a breve gestão de Fernando Collor, passando por Fernando Henrique Cardoso, até chegar ao Nirvana, a era petista. Ele aponta como beneficiários de propinas senadores, deputados, governadores, ex-governadores, ministros e ex-ministros dos mais variados partidos e até integrantes do Tribunal de Contas da União. Além de novos personagens, Correia revela os métodos. Conta como era discutida a partilha de cargos no governo do ex-presidente Lula e, com a mesma simplicidade com que confessa ter comprado votos, narra episódios, conversas e combinações sobre pagamentos de propina dentro do Palácio do Planalto. O ex-presidente Lula, segundo ele, gerenciou pessoalmente o esquema de corrupção da Petrobras, da indicação dos diretores corruptos da estatal à divisão do dinheiro desviado entre os políticos e os partidos. Correia descreve situações em que Lula tratou com os caciques do PP sobre a farra nos contratos da diretoria de abastecimento da Petrobras, comandada por Paulo Roberto Costa, o Paulinho. Uma das passagens mais emblemáticas, segundo o delator, se deu quando parlamentares do PP se rebelaram contra o avanço do PMDB nos contratos da diretoria de Paulinho. Um grupo foi ao Palácio do Planalto reclamar com Lula da invasão. Lula, de acordo com Correia, passou uma descompostura nos deputados dizendo que eles estavam com as burras cheias de dinheiro e que a diretoria era muito grande e tinha de atender os outros aliados, pois o orçamento era muito grande e a diretoria era capaz de atender todo mundo. Os caciques pepistas se conformaram quando Lula garantiu que a maior parte das comissões seria do PP, dono da indicação do Paulinho. Se Correia estiver dizendo a verdade, é o testemunho mais contundente até aqui sobre a participação direta de Lula no esquema da Petrobras.